É dona de um império internacional, banca, petróleo e telecomunicações, só para dar alguns exemplos. É considerada ainda a mulher mais rica do continente africano, mas, ao que parece, há detalhes dos negócios que escapam a Isabel dos Santos. Não sei, não me lembro, ou não sou boa com datas, não encontro documentos porque mudei muitas vezes de casa. E com tanta incógnita, sejam bem-vindos ao Sopar. Oh, maestro. Sim, chefe. Nunca mais andaste aonde? Não sei, chefe. Não sabes? Não sei. Tu já não vens cá há quantas semanas? Deixa eu ver, não me lembro. Tu não vens cá há pelo menos quatro, quatro ou cinco semanas, maestro. Chefe, desculpa que eu lhe diga, mas não sou bom de data e, por acaso, eu estava doente. Estavas doente? Estás melhor? Mais ou menos. E trouxeste documento para comprovar? Bem, chefe, os documentos, documento, documento eu não encontro porque andei sempre para mudar de casa. Então não consigo encontrar os documentos. Também? Sim, chefe. Com isto, obviamente, sejam bem-vindos ao Sopar Saber. Oi, acusa a empresária Isabel dos Santos de não pagar dividendos. No entanto, Isabel dos Santos já respondeu, dizendo que o seu forte não são as contas. Primeiro, acho que a Isabel nem pode reclamar da falta de educação. Eles quando chegaram deram um oi, pelo menos, já é positivo. E devemos prestar atenção que se a Isabel dos Santos, que tem milhões, bilhões, tem problemas com contas, é você, maestro, que vem de 300, na tua conta, quer que o maestro reclamar? Ele, a pouco, o maestro vai reclamar porque de segunda-feira tem que ir no banco, tem que reclamar. E reclamar o quê? Qual é o teu problema com contas? Não, o problema é que eu sou bom de contas, mas não tenho nada para fazer contas, então faço de contas. Não tens o que fazer. Mas eu, a princípio, gostei da piada da Isabel, que não é boa de contas. Boa piada. É uma piada? Gostei, é muito boa piada. Só pode ser uma piada. Então, pelo menos, temos que lhe pedir para vir para você aqui, não? Já é sem tempo, tem que ver essa situação. A princípio, caso for verdade, ela nem deveria ser nomeada. Ela é um erro já muito grave, nós deveríamos fazer um levantamento. Nem deveria ser nomeada a PCA da Sena, não, deveria ser PCA da CNE, não é? Porque essa cena, não ser boa de contas, ela tinha 100,37% de pôr aquilo a funcionar. E nem havia aqui reclamações porque não, falta contar o relatório e tal. E estaríamos resolvido. E agora, aqui uma questão que se põe. Como é que ela diz ser fraca de contas e conseguiu fazer conta que três operadoras para Angola é muito? Porque três operadoras é mais fácil do que milhões e milhões de dividendos, neste caso. Então, alguma coisa ela sabe contar. Não, é assim, a Isabela é engenheira, aliás, ela própria disse no Twitter que exageraram, não é que ela não perceba de contas. Ela é engenheira e, portanto, ela deve ter tido matemática no curso. Ela disse que contas não é o meu forte. Não é, exatamente, quer dizer, não tem a ver com o próprio amigo. Por exemplo, peço desculpas. Da mesma forma que contas não é o forte dela, é da mesma forma que gostos não é o forte da XZ. E, no entanto, ela é especializada nas redes sociais, mas os gostos não é uma coisa que ela domina. Então, agora, estou a ver, essa família tem, cada um tem a sua fragilidade. Especialidade. Eu prefiro dizer que é especialidade. Especialidade. Por quê? Porque tu estás a falar das fragilidades, daquilo que eles não sabem fazer muito bem. E eu estou a falar daquilo que eles sabem fazer muito bem. Porque eu acho que, no meu assassino, o pai era o seguinte. Se ela não é boa de contas, o Zeno não é bom de fundo. E o pai deles não é bom de ser ex-presidente. É porque eles têm sempre uma certa fragilidade. E agora a Isabela aparecer aqui a dizer que contas não é o amor forte. É desmotivador para jovens como eu, né? Porque ela tem sido tipo uma fonte de inspiração para pessoas. Tipo, estamos a tentar subsair dessa aventura. Eu não quero ter tanto dinheiro para não saber contar esse dinheiro. Eu não quero ter tanto dinheiro para depois não saber... Como é que eu vou desafiar contigo? Eu não sei quem tem mais dinheiro. E não sei o que. E se algo que eu falar aqui não for engraçado, não se preocupem. Piedas não é muito forte. E ela quando diz que é Angola... Acho que ela tem uma certa razão. Não, não tem. Porque ela quando diz que a Angola é muito pequena por causa das três operadoras. É pequena, mas tem um milhão e duzentos e quarenta e seis mil setecentos quilômetros quadrados. Ela só fundamentou que a Angola é um país pequeno. Porque na conta dela tem mais do que esses um milhão. Mas quem é que lhe informou isso? Se ela nem sabe... Ah, só foi dado o recado. Ela sabe que tem mais do que isso. Então Angola é um país pequeno. Eu acho... Com o ponto de vista da comparação... Ela nem cabe agora. Não cabe, não cabe. Eu acho que a Isabel aqui tentou-nos passar a informação de que o contabilista dela é o Vui Vui. Eu fiquei com esta impressão. Tanto assim é que se tu reparares, e se assim for verdade, os chapéus que o Vui Vui tem a dizer saúde, provavelmente aquilo quer dizer saldo negativo. Saldo negativo. Percebes? Então, eu vendo essa questão pela forma que ela tem, isto é algo até muito estranho. Ela há um tempo disse, e muito bem, que reduziu as contas da zona Angola, os gastos da zona Angola, a cinquenta por cento. Exatamente. Como é que isso é possível? É porque ela não percebe muito de contas, mas o pouco que ela percebe dá para cinquenta por cento. Faltou, foram os outros cinquenta. Então, eu ainda acho que o David Copetino tem que ir fazer um seminário com ela, porque isso é magia. Acho que tem alguma coisa de ilusão ali, porque eu nunca mais ouvi falar desse mágico. Ela tem que dar um seminário para ver se ele volta a arribar. Mas, se eu fosse o Tiago, eu dizia a Isabel que isto é falta de escola. Mas, como eu sou maestro, isso é falta de pobreza. Dezenas de portugueses explorados por empresário Silvestre Tulumba. Eu fiquei, de veras, escaldado com essa notícia. Primeiro porque não saiu em Angola. E eu fico assim, pô, mas então os portugueses não foram nossos colonos? E não damos um espaço, um... Já não há respeito. Já não há respeito. Vocês já repararam que já não há respeito? Já, já repararam. Então, para assaltarmos o Beza, foi preciso primeiro vir o Bez. E veio de onde? De Portugal. O BPC já existia no tempo de quem? Do colono. Depois, nos chamam malagradecidos. Como é que isso é possível? Nos deram chibatadas. Levaram os nossos diamantes. Nosso café. Banana. Nossas mulheres. Não podemos só lhe dar um minutinho da audiência. Um minutinho mesmo da atenção no jornal de Angola. Que até é fake news, segundo a Isabel. Opa, sinceramente. Eu acho que essa brincadeira de mudar de presidente, essa brincadeira da democracia, essa brincadeira de ter eleições de 5 em 5 anos, eu acho que está-vos a subir a cabeça. Assim, de repente, eu acho que está-vos a subir a cabeça. Bem, eu queria dizer o seguinte, os portugueses estão reclamando, estão a ser explorados. Ah, agindo um no olho do outro, ele não é fresco. O meu avô também reclamava muito, há 400 anos. Já passou. Agora vocês estão a reclamar. Mas eu deveria agradecer, porque os nossos avôs partiam pedras com o martelo. Eles deram charrua, eles deram hospedagem, todo o dinheiro, manga de 10, manga de 20. Tudo eles comeram. Na entrevista eu vi, no material eu vi, tudo eles comeram. Só não deram o mesmo, é com o bolso. Calhão, normalmente, tem problemas de conta, ele não sabe quantos são e quanto é que tem que pagar. E demais também, imagina, acho que deve ser uma boa ficha, né? Passa massa, o branco! Dessa, eu concluí, toda a sociedade. Eu deveria reclamar. Eu deveria agradecer, porque os nossos avôs o levaram de navio. Eles vieram de avião. Ou tem cinco estrelas. Como é que é mandar o branco? Vamos ainda mandar o nosso branco. Passa massa, o branco! Vamos lá, pô! E eles gostam muito de ofender. Você trabalha na obra lá. Traz o escadote! Pô, traz o escadote. Traz a merda, tudo o que eles falam é ofensa. Traz a merda do escadote, pô, traz a demorar muito com essa porra. Tudo é ofensa, não imaginam ofender. Mas queria chamar uma crítica. Queria dar um conselho aos portugueses. Que não devem reclamar assim. Liga para o Riquinho e vai dizer assim. Não, como é que se reclama algo que tem que ser pago? E queria corrigir a questão do nome do explorador. Não é Silvestre Tulumba, mas sim Silvestre Salazar Tulumba. Vem aí o fundo para salvar bancos em situação de falência. E um fundo para salvar o fundo? Mas estão preocupados com a falência dos bancos? Se o país todo está falido. Sim, o fundo deveria chegar para salvar a Angola inteira. Não, mas esse fundo que você está a falar é o fundo soberano. Mas se o Zeno, o que é o Zeno? Não conseguiu salvar a Angola inteira. Agora imagina nós, míseros humanos, imortais, que estamos aqui. Não, porque naquela era Angola era do pai dele, salvar como nós, é a mesma coisa. Sim, hoje em dia Angola, não é? É do Zangolan, é o Zangola que nós estamos a construir. Então nós usamos o fundo assim para salvar a Angola. Não quer dizer Zangola, não é? Não quer dizer Zangola, é tua maestra, não. Então, não é Zangolan. E queres qual é a Angola? Do Palanca. Não, é do Zambila. Quer Angola do Zambila. Quando estava bom, não incluí-se, porque Angola é dos Angolanos. É verdade. Mestre era do pai do Zeno. É verdade. Agora que está assim, é o dos Angolanos. É verdade. Agora assim, não me quiseste quando estava bom, agora me queres quando está na divisa. Não, essa ideia só é para explicar o porquê que ele não estava nem aí para salvar. Era a confusão que nós tínhamos no momento, porque esse nosso país agora é de uma confusão. Quer dizer, sempre foi. Ok, ok. Mas confusas, está bem? Zambzanga também é angola. Agora, eu fico assim a ver, eu acho que aqui é muito dinheiro. Tu achas que aqui é... Só achas, já. Tu achas que é angola? Que é um dólar, senão eu deveria ter a certeza. Há muito dinheiro, porque pessoas ganham dinheiro, depois pegam o raciocínio das contas, vem fundo para salvar bancos que estão a falir, e depois vem a história de que os dólares sumiram, os dólares regressaram. Acho que não há crise. Alguma coisa é que está a esconder. E aviso mais, quando estabilizar, se é que vão estabilizar, e haver dólares como do tempo passado, isso vai ter um título. Esses dólares estão a regressar onde nunca foram. Os dólares tratam-se do regresso dos que nunca foram. Lula da Silva, condenado à pena de prisão. E a candidatura dele ainda continua em pé? Agora, depois dessa condenação, é que acho que já não pode. Não, eu estava a ler, mesmo assim, ainda continuo em pé. Lula do Solé, estamos a melhorar. Isso é possível na nossa Angola, você vai negar. Durante o processo, mas eu acho que não devem cancelar a candidatura dele, eu acho que ele tem que ir preso. E depois sair tipo Mandela. E depois sai, não, antes das eleições de 2018, sai da cadeia, mas ele tem que ser enrabado na cadeia, e depois ganha as eleições. Aí o Brasil vai ter um presidente com fundo seguro. Diga lá, como é que chama o homem que meteu Lula na cadeia? Sérgio Moro. Eu acho que o J. L. deveria nomear esse gajo. Ok. Sim, porque ele tem uma coragem, que está a meter ex-presidente na cadeia. Prepara que ele meteu Lula a ver Lula. Esse camarada se vem trabalhar em Angola, pode meter Santos a ver pecadores. Essa é muito boa, é só para que as pessoas saibam lá em casa, é uma piada, sátira, hum, do melhor que existe. Vai me derrassar. Sabe qual é o problema dessa piada? Não, não é dessa piada. O problema desse cenário do Sérgio vir aqui a Angola, primeiro é que tu não te podes esquecer que nós tivemos business com os brasileiros. Não estou a falar das brasileirinhas do Kangama, estou mesmo a referir a Odebrecht. Primeiro isso, e portanto nós temos uma relação muito forte. E depois, tu não te podes esquecer que o nosso ex-presidente tem e goza de imunidade. Se tu pensares um bocado, em condições normais a Dilma poderia ser presa, mas a Dilma não pode ser presa porque a Dilma goza de imunidade. A imunidade do Lula, que eu presumo que já foi presidente há mais de cinco anos, supostamente já foi levantada. Daí ele poder ser preso agora, percebes? Então, se o Sérgio viesse aqui, o que é que ia acontecer no máximo? O Brasil ia mandar uma massa e o Lava Jato ia ter episódio dois. E depois também, mesmo que o Sérgio mora aqui, ele não vai conseguir prender ninguém. Não, porque nós temos falta de quadros. Não, e eles também trabalham com escutas, gravações e tal, ficheiros. Aqui tudo é papel. Você ainda vê a Isabel perder os documentos porque... Ela mudou de casa, exatamente. E agora imagina você tentar parar um político. Vai tirar a informação onde? Se não tem informação, não tem rede. Você sabe que a escuta, a luz vai ir. Sistema, sistema. Não vai ter sistema. Não vai ter sistema. Eles vão e vão montar o sistema de escuta. Estão a dar os políticos que quando entraram no sítio para conversar, a luz foi. Só vão já ouvir o Deus. Num silêncio enorme. Estados Unidos da América, tornam-se o terceiro país onde os angolanos procuram formação. É falta de escola. Vão falar o quê? É falta de escola. Prova esta notícia. Prova claramente que nós temos falta de escola. Ex-presidente Jacob Zuma responde perante a justiça sul-africana. Mas às vezes dá medo. A pessoa começa a ler a notícia e depois quando termina fica com um bocado de receio. Tu já viste de repente os presidentes, até o Sarkozy em França. Epá, estão a querer pôr toda a gente, quer dizer, em maus lençóis. Esta malta aqui ainda por cima está habituada a lençóis de seda. Mas não há, eu não percebo. E o Jacob Zuma respondeu, vai responder por 16 crimes. Mas ele não era presidente, era polícia. Não, mas mais do que isso. Não era batido. Ele era presidente e sobre ele recaem 16 crimes. Mas vocês sabem o que é mais engraçado? É que ele é inocente. 16 crimes e ele é inocente. A justiça anda mal. Sabe por que ele tem 16 crimes? Sobre ele caem 16 crimes e ele é inocente. Por falta de quadros. Os quadros não é só aqui. Na África Azul também não tem quadros. Não, mas você não pode declarar ele inocente, Tiago. Ele é que disse que é inocente. Não, não. Ele é que disse que é inocente. Ele está confiado, ele está relaxado, foi lá todo sorridente, bem relaxado. Ele está dizendo que é inocente porque ninguém vai falar. Se falar é culpado, entra. Mas ele está todo relaxado, descansado. Por quê? Pelo número de crimes e pelos casos, até apurarem todas as provas, entregarem todas as provas. Já morreu? Há anos, morreu. Ele era relaxado. Até se resolveu o caso, já morreu. No máximo, prendem o caixão dele. E este foi o Só para Saber. Para a semana há mais. E não se esqueçam, a luta é contínua, a vitória, um dia a gente acerta. Vim nesta semana a Solange Feijão, atriz, a dizer que normalmente o dinheiro sai do bolso do diretor relativamente ao teatro. Eu até pensei que ela estava a representar. Não sei que ela estava a representar, mas pronto. Então, nessa questão, eu queria lhe perguntar o dinheiro sai do bolso do diretor do grupo. Mas o diretor que não tem bolso, como é que fica? Não, é assim, eu acho que até... E há grupo que não tem diretor. Como também tem diretor que não tem grupo. Não, eu acho que a Solange, portanto, ela está a reivindicar, entre aspas, uma coisa que eu acho que é importante. Porque acho que a única arte valorizada em Angola é a política. É a arte de prometer e não cumprir aos cidadãos. Aliás, tivemos um exemplo disso recentemente, que foi a Jéssica Pitbull. Ela prometeu que ia nos dar alguma coisa, não nos deu. O que é que isso era? Cássico para entrar num partido. E isso é derivado da promessa de um milhão de casas e até hoje... Lula. Lula. Lula, estás a ver? Os efeitos do Lula. Não, até esse um milhão de casas. Esse é o problema de contas. Olha, então isso queria dizer que os problemas das contas já vêm de antigamente. Hereditário. E mais do que hereditário, é os deputados que recebem subsídio de renda, mesmo com casa própria. Já viram isso? Grande mambo. Isso me vai lembrar o meu avô. O meu avô, ele vendeu a casa, porque ele disse que não via o dinheiro da renda. Ele tem problema aí da amnésia. Mas como nós já não conhecemos esses mambo, falamos que o meu avô esquece à toa. Ok. O meu avô esquece à toa. Então, o que ele fazia? Ele ia cobrar renda e depois esquecia que já cobrou renda. Ele nos acusava, nós os netos, e deixávamos a roubar o dinheiro dele da renda. Ok. Pegou, vendou a casa. Ah, vocês estão me roubando o dinheiro? Esqueceu o dinheiro da casa. Não, ele vendeu a casa. Agora sempre que chega ao fim do mês. Vai lá cobrar. Ele não foi cobrar o inclino. Ele vai dizer, cuidado, vivem na casa própria, mas vamos indo cobrar. Como é? 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 Esse é o problema da amnésia? Não, é assim, é importante nós dizermos que em condições normais, num país normal, os deputados têm sempre acesso a determinados subsídios. Sim. A verdade é que nós não estamos num país normal. Nós não estamos num país normal, nós estamos num país onde recentemente, até reportámos aqui, havia uma clínica privada dentro de um hospital público. Não, é que nós estamos num país, nós estamos num país em que nós estamos, não temos estradas, mas os deputados têm carros. De luz. Portanto, se nós estamos num país anormal, em condições normais, era interessante apurar quem é o deputado que tem casa e se calhar nós começávamos a poupar, porque isto de aumentar os impostos, aumentar tudo para prejudicar o cidadão em último lugar. E não se esqueçam, daqui a uns anitos vão nos pedir para ir votar, outra vez. Então, em vez de nos estarem a apertar, para depois nós, na altura do voto, votei errado. Se calhar era importante começarmos a culpabilizar as pessoas que realmente têm culpa. Não é verdade? Porque o... Não vamos só querer pedir aqui seriedade no país. Você dizia que nem, se eu já encontrou assim. A verdade é que só uns, dois ou três meses vão tentar indiretlar o país. Essa cena da clínica dentro do hospital público, era granda mambo, granda bis, não sei quem descobriu, até descobri não, quem estragou, quem mandou fechar. Tá bom, nem venda não. O que o governo devia haver como estratégia. Para fazer notícias. Dentro das clínicas, dentro dos outros hospitais privados, e farmácias, dentro dos hospitais públicos. E depois, e depois, nas farmácias, portanto, do Estado. É que é que vamos abrir colégio dentro da escola pública. É isso, mas se calhar é isso, se calhar é aí que nós estamos a procurar. Por isso, aliás, isso até vai de encontro, e é coerente, vai de encontro com a END, que lá dentro tem gerador. Sim, não é? Não tem gerador. Outro dia fomos à rádio, não vamos dizer aqui o nome, que é a Rádio Luana do Itiago, e nos apercebamos que a Epal tem prédio. Como é que a Epal vai ter prédio? A Epal, a Epal, tem um prédio enorme, enorme. Não tem água, mas tem prédio. Tem prédio, repara só. Esse país é fantástico. Você vê, os deputados são eleitos, eles ganham as eleições sem serem eleitos. Indivíduos são nomeados, mas já estão mortos. Esse país é fantástico. O indivíduo diz que a Ponte Cá vai se demitir, a Ponte Cá, ele continua lá. São coisas que eles fazem de propósito. Reprovam todo mundo, todo mundo renova no Namíbe, mas o modelo do Namíbe é o modelo a seguir. É a mulher mais rica de África, mas não sabe fazer conta. E o pessoal de Malange fez uma manifestação este fim de semana a dizer que não estava contente com o governador que está lá atualmente. Sabem qual foi a resposta do governo? É, esse pessoal só são trezentos. Só trezentos que falaram. Só frustrados. Só trezentos que falaram. Ou seja, basicamente, nós mudamos de presidente, mas nós continuamos com a mesma ladainha. O que é uma coisa que nós temos que ter atenção. Porque, se não se lembram, nós vamos fazer lembrar. Em 2008, as eleições deram resultado de 85%. 80 e tal por cento. Em 2012, foi de 70 e tal por cento. Em 2017, foi de 60 e tal por cento. Vocês não sei se estão a perceber. Eu sei que vocês não percebem de contas. Mas, eu também não. Mas, pela tendência, eu acho que era melhor fazerem mais do que mudar de cara. Mas, isso sou eu que percebo muito pouco de coisa alguma. Para fechar. Não, mas eu faço das tuas palavras, das tuas, meninas. Está bom, por si. Para fechar. Não temos gozo aqui esta semana. Temos gozo aqui daqui a duas, três semanas, não é? Dia 19. Temos gozo aqui dia 19 de abril, no Camões. E dia 26 de abril, no Rangel. Fiquem atentos. Não é? Siga nas redes sociais para... Fiquem atentos, façam... Não precisam de fazer contas. Isso é mais fácil. Porque, se nós já lhe falamos, ela compra ingresso, não sei o que. E devem já comprar. Mas, esses têm problemas também da anúncia. Ah, é? Então, mantenham-se ligado. Ei, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Para começar. E o YouTube, para fazer lembrar sempre que entrou um vídeo. Um vídeo novo. Vai para o Facebook. Segue. Se eu comentar sempre no Facebook. Bata para, segue. Insta. E assim, está vendo? Insta. Insta. Só assim aqui agora. Insta. Você já esqueceu os dias. Insta. 19 e 26. Insta. 26 e 19. Insta. 1, 9. É 19. 1, 9. 19. 2, 6. 2, 6. E não se esqueçam, já agora, esta terça, hoje é segunda, amanhã, tem as terças do Morro do Ladilson. Não sabiam? É no Rucas Place, mesmo ao lado, a Universidade Luzia da, sem S. S, entre a Luzia da, sem S, e o antigo BESA, sem garantia, Banco Econômico. Terça-feira. Terça-feira, então, não. E quinta, já agora, tem Arthur Pop. Na LASP. Na LASP, não é verdade? Quinta-feira na LASP. Portanto, basicamente... Festa e a paz. Festa e a paz. Estamos a falar de stand-up, mas agora, como é discutível quem faz stand-up, quem não faz stand-up, o importante mesmo era que vocês vão e vocês decidam. E caguem para esta gente, que esta gente também só faz, nem sabe o que é que faz.